Você é pão dura, assim, ou você é... Pão dura, né? Mão solta. Mão? Mão solta? Ah, agora eu comecei assim. Comecei a ser o quê? Eu sou ou não sou? Não, acho que não. Não é pão dura? Não. Eu amo que ela pergunta pra ela. Eu sou pão dura. Esses dias, minha irmã foi responder a pergunta no meu Instagram. Aí perguntaram se eu gasto muito. Eu falei, não. Aí minha irmã, gasta sim. Aí eu, nossa, todo mundo ir no shopping. Não, pior que não, mas eu gasto com casa, com reforma. É isso que eu gasto. Aí você não gasta, amor. Sério? Sério. Porque eu gasto com tudo com a minha casa. Minha casa é assim. A sua casa é sua? É. Maravilhosa, tem que gastar mesmo. É, isso é verdade. Não tanto, né? Melhor não tanto. Aí ela, você gasta muito, olha aqui, abriu a planilha. Puta, fazia uns anos que eu não gosto da planilha, não, velho. Amiga, eu falei, ô, 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 o que que é isso? Aí tava até pagamento de nota. Falei, não, pagamento de nota, tira daqui pra eu fingir que eu gastei menos, né? Pagamento de nota. Não, é, pagamento de nota é um casaparte, né? É, outra coisa. E você faz algum planejamento, assim, de, tipo, investir dinheiro, você guarda, você pensa, tipo, vou gastando por mês? Ou é meio, não? É, é gata. Ela que faz, né? Faz não, não faz nada. É o quê? Não, eu faço investimento, tipo assim, eu invisto. Por exemplo, agora o Zé Felipe comprou uma casa e tal, eu também tô ali no meio, né? Sim. Tá ali no meio, né? Casou, amor, tem que tá. Tem que tá no meio, então. Aí eu tenho uma sala comercial, tipo assim, eu não fiz tantos investimentos ainda, porque eu tenho um pouco de medo de dar errado. Você ainda não sabe ainda o caminho seguinte. Ah, mas investe em investir, tipo, investimento, assim. Dicas? Banco. A gente vai chamar uma consultora aí. De investimento? De investimento, aí você... Vocês vai? Nós vai. A gente vai, quem vai vir? Não, mas investir em, como fala, gente? Nath Arcuri. Quando? Pronto. Vou assistir, gente. Vem, vem junto. Como fala? Tipo, aplicações, sabe? Aplicações, isso. Eu já procurei, só que tem um negócio de risco, né? Não, mas tem de baixo risco. Pelo amor de Deus. Virginia, você tem que investir seu dinheiro. Todas tem risco. Você deixa aonde? Na poupança? Mas hoje eu não investi. Hoje? Uma bolsa? O quê? Acabei de saber que eu investi em meu dinheiro. Ela falou que o Zé Felipe entrou no banco e investiu o quê? Você não lembra que você recebeu uma obrigação ontem? Fala pra investir em CDB. É, gente. Ah, pra não deixar o dinheiro prato. Não, tem que investir, pelo amor de Deus. Eu não investi em nada também. Só em álcool e em comida. É isso. Maravilhosa. Gente, eu sou muito, tipo assim, vocês me falam as coisas. Tipo assim, eu sou a parte da frente, só. A parte de trás, se não tiver alguém, é ladeira abaixo, entendeu? É ladeira abaixo. Eu não sei essas coisas. Eu sou burra, velho. Eu sou burra. A mulher do banco me ligou. Eu não consegui resolver sozinha. Ela me ensinou passo a passo e eu não consegui. Eu sou burra. Mas tá vendo? Não, você não é burra. Tá? Isso é o que me falam. Eu só não sou boa, né? Não, você é boa. Você só é mais inteligente pra outras coisas. Exatamente. Entendeu? Você não é burra. Se você fosse burra, você não estaria aqui? Você não estaria onde você chegou? Nossa, motivacional agora. Tá vendo? Virou eu virei coach? Maravilhosa. Vissorbação e coach. Mas aí depois vocês me passam a data que tu precisa. Que aí você assiste, tá. Não, é sério. Vou te passar o contato do meu assistente financeiro. Maravilhosa. É sério, você tem que vestir. Vai deixar onde, amor? Parado na poupança? Ou manda pra mim. Tô lá navegando. Eu tô vivendo. Como eu sempre faço. Vivendo como eu sempre faço. Eu não sei nada. Quem sabe é ela. Ligou ontem. Eu nem tô lembrando o que falou comigo. Tô indo, mãe. Só aí. Vai, vai. Pode ir. Mas eu acho que assim, às vezes é bom, sabe? O quê? Sei. Depois tem gente ser meio desligada, assim. Sabe por quê? Não sofre tanto. Tá, pode ser. Eu, por exemplo, escolhi não assistir mais TV. Porque era só tragédia. Eu não assisto mais. Não me informam mais. Prefiro ser um pouco, assim, de não saber das notícias. Por isso que eu falo. Tipo assim, as pessoas, às vezes, que me cobram no posicionamento das coisas e dá vontade de falar assim. Eu vou falar aqui agora, né? Eu não consigo me posicionar porque eu não sei. Às vezes eu falo uma bosta. Eu também sou assim. Às vezes eu vou pagar por uma bosta que nem eu tô sabendo. E as pessoas tá achando que eu tô sabendo o que eu tô falando e eu não sei. Sim. Então eu prefiro não falar. Tem coisa que, por exemplo, perguntou de investimento, eu não sei. Então eu vou falar o quê? Nada. Mas vai investir. Vou fazer você. Ó, velho, tem que investir esse dinheiro, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Ai, obrigada. Manoel, vamos trazer aqui a conta. Abre o banco aqui. Eu vou falar aqui. Um real. Maravilha.